E galera aí Chão! Beleza! Sexto Chocoso! Voltando pra casa agora, mais o meu amigo Panda aqui, Chocoso ali A esposa do Panda também, a Elis Bruna Vamos passar pela Golden Gate, final de tarde, o solzão chega a estar batendo ali na frente E é, infelizmente o nosso passeio foi meio falhado dessa vez, mas tudo bem Deu pra ver umas coisas legais Ó o Corvetão aí, novo Sério! É, Yamark, né? Não sou muito fã dessa rodinha original dele não, meia pra fora Podia fazer uma rodinha mais top, né? Corveteira de Ilinóis Lá do estado de Ilinóis, Tempo Veio de longe esse, viu? Esse veio de longe Ó, o bicho é bonito, hein? O bicho é bonito, rapaz Ó, nave Um Corvette desse eu acho que tá, entra aí na faixa de seus Quarenta e oito mil pra cima aí, né? Mais simplesinho Tudo bem que todos eles são bem equipados Quarenta e poucos mil pra cima aí, fácil Sessenta, setenta E aí vai Mas foi de boa Agora aqui não dá Fechar aqui a blusa O panda hoje tá sem câmera Capacete novo Comprou um set zero Esperando o microfone chegar Esperando o microfone chegar, dizendo ele Poder botar os vídeos aí pra vocês E agora a gente vai pegar a freeway aqui A South 101 Aqui dá acesso até a A North 101, quer dizer, North É pro norte Pegar a 101 Sentido norte A gente vai pegar a gente lá na flecha Ó, parece Sabe o que é bonito, viu? Eita, porra, o taxista do tragador de pizza ali Dá um orgasmo que eu acho Olha, rapaz, o bicho tá nervoso Olha o bicho tá nervosa Olha o bicho tá nervoso Queria uma revanche depois Só brincando né Quem sabe uma hora Mas deixa pra lá Vamos curtir os passeios Que dá mais duro do que ficar fazendo Gracinha por aí Que uma hora um Um se racha aí Ele esfriou rapaz do céu Olha lá o transatlântico Vai passar ali meu cruzeiro Cruzeiro é o mais louco Vai passar na Golden Gate De parte da Golden Gate Eu só tenho a agradecer a Deus Por estar aqui nesse país Que me deu e me dá tantas oportunidades De poder Viver tranquilamente Realizar alguns sonhos materiais Que todos sempre tem uma vontade de ter Algumas pessoas falam que não Que não tem vontade de ter nada assim material Essas coisas Respeito mas Sei lá Não de todas Mas de alguns que falam isso Eu acho muita hipocrisia Porque o negócio de pegar o busão Ninguém quer né Mas de ter um cabal pra andar E falar que Não se importa com essas coisas Sempre tem gente desse jeito assim Mas também tem gente que realmente Não se liga muito nessa parada de vez não Tipo A galera que curte Que é hip mesmo Hip Que é hipão mesmo Que vive em praça Coisa Acorda aí Correio pra cima aí Que você vai ver O troço do Pará Olha Esse é o M4 Que vai passar aqui Esse é top Só vai matar a saudade não O panda tá se acabando de rir ali Ó O caderninho Tá se acabando de rir ali Ó 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 Hihihi Merck da cerca oh Hihihi Hihihah Hihihi Ai galera essa coisa vai matar a saudade Desculpa aí, viu? Cara, bom demais, rapaz. Parece menino, né? Fazer graça. Nossa, velho, ó. Empresazinha ali. Nervoso, velho. Subarazinho top, hein? Hatchzinho. Nervoso demais. Simbola! E essa M4 aí, papai? Ah, moleque. Aí é top, hein? Tio Coso, o que custa uma M4 dessa aí? Cara, eu sei quanto ela custa porque é um amigo nosso. Quem chama? O pessoal chama de João Careca? Olha aí. Ele comprou uma dessa aí, só que é aquela azul. Quase um roxo, sabe? Fosco. Uma cor fosca, se não me engano. A bicha é bonita, rapaz. 80 mil dólares. 80 para um. M4 2016, eu acho que ele já pegou o modelo. Ele já pegou o modelo 16. 2016. Top demais. Ah, ele trabalha com o que aí? Ele trabalha com construção há muitos anos. Demolição, escavação, construção. Ele chegou aqui há, acho que já tem mais de 20 anos, ou quase 20 anos. E começou com muita gente que começa hoje em dia aqui, trabalhando pesado. Mas é aquela história. O cara correu atrás, aprendeu inglês. Entendeu? Correu atrás, aprendeu inglês. Buscou clientes, fazendo anúncio, insight. Anúncio de porta em porta, com flyzinho. Aí começou a pegar um serviço de escavaçãozinho aqui. A gente pegou um lixo num quintal de um ali. E foi crescendo. Foi comprando os equipamentos, foi comprando trator, caminhão. A empresa, tudo, né? Já foi muito bem de situação aqui. Mais do que ele é hoje. Aí, até uma época que ele deu uma... Uma caída aí no business. E hoje voltou a melhorar de novo. O business dele voltou a crescer. E está bem de vida, graças a Deus. Eu fico feliz pelas pessoas. Quando você fica feliz por um colega seu, um irmão seu, um amigo seu, um parente seu, pelas conquistas. Eu imagino que Deus também fica feliz em poder te ajudar a conquistar as suas conquistas. Entendeu? Em vez de você ficar invejando as pessoas. São pequenas coisas que fazem todo sentido. Você vê que quando a pessoa é muito invejosa, ou ela não tem nada, ou quando tem, alguma coisinha, ela acha que é muita coisa. E fica se achando para quem não tem nada, entendeu? Para quem realmente fica se snobando e quando não tem nada, fica invejando a coisa dos outros, botando olho gordo. Se o cara compra uma moto em 2005, nossa, para quem é comprar essa moto velha? Um dia que eu compro uma 2012, 2015. Em vez de falar, boa, caramba, massa, bota o filé, bonita, bem conservada e tal. Legal pra caramba. Fico feliz. Não, eu prefiro criticar. Ou então, antes de dar os parabéns para o colega, ele já vai lá e já começa a botar defeito na moto. Nossa, mas está vazando um óleo embaixo aí, hein, você comprou essa bomba? Nossa, velho. Está com a carenagem aí, frouxa. Não sei o que, está batendo mal. Entendeu? Não tem jeito de falar, ficar feliz pelo colega, não. O invejoso é foda, velho. É complicado. Eu estou achando que ela está lá atrás, até aqui do meu lado. E aí, a galera sempre pede, tipo, os vídeos, os vídeos, os vídeos. Mas, está até chato eu falar isso, né, galera? Todo mundo já sabe como é que é a correria. Bem, é porque eu faço os vídeos, tento fazer o máximo de vídeo possível, num rolê para poder trazer algumas coisas para vocês. Ou simplesmente trocar uma ideia legal. Mas, tem horas que eu estou na correria aí. E eu gosto muito de poder filmar, inclusive o que eu faço, entendeu? Meus trabalhos e tudo. Mas, devido a problemas aí que vocês já sabem, né? Eu não dá para me filmar no meu dia a dia, assim, porque é complicado. Opa, desculpa aí, galera. Mas, se você, meu amiguinho, está nos Estados Unidos, entendeu? Não está procurando oportunidades, não está achando oportunidades que te dê dinheiro, pouco paciência. Entendeu? Muitas das vezes, você não engata logo no começo. Às vezes, você pega um serviço e você vai só se mantendo. Por um tempo, né? Até aparecer algo melhor. Às vezes, a pessoa chega, acha que aqui é uma coisa maravilhosa e tudo. E realmente é, mas quando você consegue acertar a veia, entendeu? Quando você não consegue acertar aquela veia, que você consegue fazer o seu do dia a dia. E sobrar uma grana para você juntar, para você poder viajar, para você poder passear, comprar alguma coisa que você quer comprar. Mandar, às vezes, um dia para o parede, que está precisando. No Brasil, por questão de saúde, ou qualquer outra coisa, né? Você está naquela que você está mais precisando ser ajudado e não consegue desatolar do buraco. Aí, é uma situação complicada. Mas se você não levantar da cama cedo e caçar serviço. E for atrás. Porque tem muita gente que chega aqui. E fica esperando que outras pessoas me indiquem que era para algum trabalho. Entendeu? Em vez de correr atrás, sozinha. Ah, mas por onde eu começo ainda? Primeiro, tem internet, né? Aí procura, por caso, pega uma bicicleta, pega uma moto, um carro, alguma coisa ou vai de a pé. Nas empresas de... Procura empresas dentro da sua área próxima onde você mora. Tenta fazer uma visita para conhecer e tal. E se botar disponível lá, né? De repente, quem sabe. Uma hora a chance aparece. Ela só não vai cair no céu. Isso é certeza. Então, dê um pouco de paciência, mas ao mesmo tempo, corre atrás. Uma hora você vai conseguir enganjar, acertar aquela veia, começar a entrar uma grana legal no bolso. E... E conseguir consequentivamente. Consequentemente, consequentemente, né? Consequentemente. Consequentemente, é... Viver uma vida tranquila, vai. Botar um conforto dentro de casa, televisão, só faça um massa. Comprar aquele carrinho bacana que você tem vontade de ter. Ou moto. Ou bicicleta. Coisa que te dá prazer de fazer. Ou guitarra, né? Que é a pessoa que gosta de tocar. E as coisas vão acontecendo. Vai... Começa a sair. Você chegou aqui, entendeu? Muita gente chega aqui preocupada em já chegar, em que aí já... Comprar uma caixa de cerveja, já conhecer o pessoal, tomar uma. Não. Tem que chegar primeiro. Sondar o terreno, ver quem são as pessoas, quem são os colegas que... estão aí te ajudando. Então, ao seu redor, no seu ciclo de amizade. E aí depois você... Toma uma cervejinha, pra quem chegar no desespero e tal. O que a gente faz, o dinheiro que você vai gastar na faixa, você pode estar usando pra uma coisa mais útil. Sacou? São conselhos do Tio Coso aí, pra quem... né? As vezes tá naquela... Ah, não gostei daqui. Ou... Da onde vive, né? Tipo, se é em Miami, se é na New York, se é no Texas, se é na Califórnia, se é em qualquer estado americano. Entendeu? Tudo tem sua hora. As vezes a gente quer apressar o passo, botar o... o carro na frente dos bois. E aí não adianta, porque os bois não vai empurrar. Os bois só vai puxar quando for a hora certa de ele puxar. o telefone aí, né, tio? O telefone não chega a estar com medo na orelha ali. Então... Tem que dar um pouquinho de paciência, porque aí o cara pega e fala Ah, mas não gostei. Isso aqui não é pra mim. Né? Não consigo... Essa aqui é uma vida de merda. Eu não consigo entender nada que esse povo fala. Conheço ninguém. Não sei o que tem pra fazer aqui direito. Não consegui emprego bom. Só tô sendo explorado. Meu irmão, você tem que ver, tem que procurar onde que tá errado. Aonde que tá errado. Se é no teu trabalho que tá dando certo. Se é... As pessoas que você anda vivendo, convivendo. Entendeu? Porque quando você anda com pessoas boas, elas geralmente elas te ajudam, te dão umas dicas legais. Ou você anda com as pessoas que não querem nada com a vida. Porque tem muita gente que vem pro Brasil com a cara que chega aqui, meu irmão, entorna, né, que já mexia com o negocinho no Brasil, né, com a droga, né, que eu falo. Cocaína, maconha e tal. Chega, vem no Brasil, ah, no Brasil eu não podia fumar. Chega aqui, aí descobre que em alguns estados é liberado. E pronto. Só quer saber de fumar maconha. Fumar maconha e jogar videogame. Fico o dia inteiro em casa. Tem, às vezes, tem até um trabalho pra fazer, tem um corre pra fazer durante o dia, meio de semana. Mas não. Ah, hoje eu tenho um dia pra pagar o aluguel, então eu vou ficar em casa jogar meu vídeo aqui e fumando maconha. Vou cheirando um negocinho, né. Então isso não é vida não, amigão. Isso não é vida de gente, não. Pelo amor de Deus. Não tenho nada quanto a quem fuma, não, mas tem só hora, eu acho, né. Trabalho é trabalho, lazer é lazer. É não, galera? Não tem problema nenhum. Eu até conheço várias pessoas que curtem me dar maconha de boa, sossegar, dar um técnicozinho, né. Conheço várias pessoas, mas que são trabalhadores que eu vou falar pra você, trabalha mais que um jumento também, rapaz. Quando é pra trabalhar, os cabra trabalham, mas trabalha pesado, moço. Entendeu? E é sossegado. Mas tem uns que chega aqui, já que ia ficar naquela vida de folgado, né. Achando que tá em Copacabana. Na praia. Pá. Desculpa o pessoal de Copacabana aí, nada a ver. Não quis dizer que todo mundo que tá lá é maconha, não. Longe disso. Tô falando que tem muita gente. É na quarta. Na outra. Longe disso. Os cariocas aí. Mas que tem uns que gostam de ir pra praia só pra fumar um e ficar lá relax vendo o pôr do sol. Isso tem, né. Tem demais. isso. It is love, it is love, it is love, it is love. Yeah. A gente vai pegar um rango aqui no restaurante que se chama Sol Food. É uma comida de Porto Rico deliciosa. Estamos aqui em São Rafael. A gente saiu na central São Rafael. Pegamos a quarta avenida esquerda aqui e aqui faz até fila. Olha fila. É nesse prédio verde aqui na esquina. Olha fila ali fora pra comer. Até que o trebão. Comida boa. Moço do céu. Você come até com passar mal. Comida gostosa pra caramba. É tipo... Ela tem... É bem próximo assim do tempero brasileiro. Do sabor da comida brasileira. Tem um pequenas particularidades que é diferente. Mas é bem parecido. É arroz. É carne de bife de porco fritinho e tal. Salada. Muito bom a comida aí. Bom. É isso aí. Trocamos aquela ideia. Agora a gente vai... Tá. Deixa que eu ponho lá. Deixa que eu ponho a moto lá pra você. Quer que eu ponho a moto lá? Tá certo. Falou com jeitinho. Falou bacana. Não. Põe atrás, amor. Põe assim, ó. Põe aqui, ó. Arrepiçosa, rapaz. Tá até empoeirada, bichinho. Um dia guardada aí, depois do couro do panda. Preocupa não. Já eduquei ela. Não tá braba mais não. Já soltei a da coleira já. Aí eu me xarafe. Aí eu me xarafe. Eu tô calado. Eu tô calado. Tá certo. É isso aí. Agora vamos pegar uma comida aqui no Soul Food. Porto Rican Cuisine. Cuisine. Cozinha de Porto Rico. Muito boa a comida, viu? Vocês vieram aqui pro lado de São Francisco, São Rafael aqui. Se quiser comer uma comida deliciosa, Eu recomendo. Beleza? É nóis. Aquele abraço. Qualquer coisa, entra no site daí. Vocês vão ver como é que é o tipo da comida aí. Comida simples e gostosa. É nóis.